Desafio dos dois, toque ou toque? Vamos pra cima. Agora, Aladson. Dominou Aladson. Ah, cara, olha Aladson. Nossa, que golaço, cara. O homem está onde? Agora, Aladson, 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 Aladson! Felipe Toiz, um toque. Partiu Felipe Toiz. Partiu Novo Neymar. Canelou a bola. Que isso, Novo Neymar? Lá em casa você faz certinho? Agora, Novo Neymar. Que golaço, que técnica, que habilidade. Golaço. Toma três aí. Quero ver alguém fazer três ali, cara. Não pode. Nossa, Jovena. Cara, essa luz é tão só que eu não sei. Nossa, cara, vem aqui, ó. É, o produtor entendeu que ele veio aqui, ó, com a perna doendo. O cara veio com a...